Música Estamos de volta com o Agroband, um programa rural feito por quem realmente é do campo. E falando em campo, produtos orgânicos em destaque em Maringá. É verdade, todo mundo procura o produto orgânico porque requer com certeza mais saúde para a família toda. E o produto que não tem agrotóxico, ele é bastante procurado principalmente nas feiras dos produtores. É isso mesmo, você vai ver isso aí na reportagem. A primeira feira de produtos orgânicos do norte do Paraná acontece sempre aos domingos, das 7h ao meio-dia, próximo à Catedral. Essa iniciativa surgiu de uma parceria entre a Associação dos Produtores, a Prefeitura e a UEM. É o que explica um dos organizadores. O gargalo da ideia era ter produção de orgânico, que vários projetos foram tentando viabilizar, vários parceiros. E depois ainda desafiar um grupo de agricultores que tivesse a disponibilidade de vir, e no caso aqui ainda essa primeira, no domingo de manhã, para oferecer. O dentista Omar Adaya ajudou na implantação da feira de uma forma diferente. Pela necessidade de consumir produtos orgânicos, ele notou que o ramo precisava crescer. O Maringá não tinha uma feira específica com produtores orgânicos, Londrina não tem, então existe uma demanda muito grande por produtores, por uma feira especificamente de produtores orgânicos. Essa consumidora acredita que vale a pena pagar mais pelos orgânicos. Preferivelmente comprar os produtos orgânicos, porque a diferença de preço compensa. Agora vamos falar de um produto que foi muito utilizado nas lavouras na década de 80 e que está sendo retirado pelo IAP. É verdade, sempre o pessoal da vigilância tem feito campanhas para que o produtor faça a retirada desses produtos agrotóxicos, que é o BHC principalmente, que muitos têm enterrado lá na propriedade. E essa campanha tem dado certo, porque o pessoal está recolhendo muitas toneladas desses produtos na área rural, Kleber. Nós temos uma reportagem que mostra que inclusive o IAP fez o recolhimento de 20 toneladas no Paraná. Esses sacos acumulam duas toneladas de um veneno agrícola que está proibido no país há mais de 30 anos, o BHC. É perigoso e é preciso cuidado para manusear, mas o que está aqui ainda é pouco, perto das 20 toneladas que um convênio entre várias instituições quer tirar de barracões de propriedades rurais. Esse BHC era largamente utilizado na lavoura de café, que na época era bastante comum aqui, tinha uma produção muito grande de café. Mas o agricultor em si achava que esse agrotóxico era muito bom e acabava utilizando para tudo que pudesse matar algum tipo de inseto. Só pode trazer quem fez antes uma autodeclaração de que tinha tanto BHC quanto outro veneno de uso proibido na propriedade rural. Dos 71 produtores, apenas seis fizeram a entrega. Já quem não respeitar o prazo... Ele vai sofrer sanções penais, administrativas e também vai sofrer muitas multas, porque esse BHC que está nas propriedades, ele está fazendo um dano ambiental. Além disso, quem ainda tem estoque de qualquer veneno de uso proibido, tem como se livrar dele sem agredir o meio ambiente. Ele tem que procurar os órgãos ambientais, o IAP, a Águas Paraná, falar que existe, fazer uma declaração e procurar esses técnicos para que eles possam dar, na verdade, um suporte, porque ele vai ter que acabar incinerando esse produto. E agora aquele quadro que você gosta de ver, que você faz as imagens e manda pra gente, o Agrorec. Agrorec no ar, todo mundo gosta de ver, então tá aí. E começamos o Agrorec de hoje mostrando essa bezerrada girolanda. Coisa linda, não é mesmo? E o que falar da folga desses leitões, só mamando e engordando? Agora presta atenção nesta imagem. Você vai ver o plantio por um ângulo pra lá de diferente. Esse aí não teve medo de estragar a filmadora, não. Veja também uma coisa nada comum para os médios e grandes centros. É a boiada cortando estradão. Também não muito comum é esta quantidade de galinhas e frangos caipiras. Mas, rapaz, dá pra fazer muita canja, hein? E encerramos o Agrorec de hoje com este vídeo impressionante. São 50 bois de carro em duas fileiras, um atrás do outro. Muito bem, trazendo aí o Agrorec mais uma vez. E as pessoas têm gostado tanto desse quadro que muitos produtores têm enviado aí vídeos pra gente também colocar no Agrorec da próxima semana. E você pode participar também. O contato já está aí na sua tela. 44 é o código 997283270. 997283270. Você pode mandar por WhatsApp mesmo a sua imagem. Coloca o seu nome certinho de onde você está enviando esta imagem. E também no nosso e-mail. Jornalismoagrobande.com E tem mais canal também, né? Isso, lembrando que o Agrobande também tem um canal no Facebook e no YouTube. Acesse lá o Agrobande no Facebook e dá uma curtidinha lá. E veja os destaques dos programas que a gente passou aqui. Isso, e você não saia daí porque a gente vai para mais um intervalo. E daqui a pouco, você vai ver a agenda de eventos agropecuários no Paraná e São Paulo. Veja também o quadro Famílias do Campo. Os primeiros moradores que ajudaram a colonizar Maringá. Música